A CIDADE NO BRASIL Olha, a minha primeira impressão, você tem que entender que eu fui com meu pai, com minha mãe e já esperava encontrar um grande homem. E eu era novo. Então, a primeira impressão foi absolutamente de dar a mão para um herói, porque eu já tinha essa imagem prefixada. Eu me lembro, por exemplo, vocês querem ver piranha comer um jacaré? Oh, queremos, queremos. Então, vamos lá. Agora, também não se esqueça que eu tinha nove anos, dez anos, onze anos e eu era um fanático da natureza. Só que o Sacha tinha um jeito muito, muito especial. E isso que eu não esqueço, isso que eu sempre olhava, queria até imitar. Ele tinha uma compostura reta. Os olhos firmes olhavam para você. Todos os gestos eram claros. Então, minha impressão foi de uma grande personalidade. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL